Carreta Rodoforte 2007, vou mostrar um pouquinho de detalhe aqui, dessa grade baixa 3 eixos Carreta, um bom estado de conservação, tem alguns detalhes de uso, não tem jeito pelo ano Mas, levando em consideração seu tempo de uso, pelo estado de conservação, é muito bom Rodoforte 2007, era era de uma carreta brugueira Que foi chapeada Acompanha, jogo de pneus Pneus em primeira reforma, segunda reforma, tá bem variado Vou pegar um pouquinho aqui da parte de trás dela E lateral direita Amaro lateral aqui, aparentemente parece uma cozinha Para mais informações, chama a gente aí no WhatsApp E aí E aí E aí E aí E aí